0,29 Outras variáveis importantes, a variável 6, a variável 4. A variável 4 apresentou um contraste negativo. Quando ela vai do nível baixo para o alto, o sinal cai. E as outras variáveis, as outras variáveis e esses efeitos aqui, e esses contrastes secundários apresentaram valores que no nosso ponto de vista são desprezíveis. Nós não levamos em consideração, levamos em consideração apenas essas três aqui. Então aqui estão as condições finais obtidas para esses nove experimentos. Então nós fixamos o tempo de integração no nível baixo. Aquela variável 6 e 8 que apresentaram contrastes altos, então nós fixamos elas em níveis altos. A variável 4 que apresentou um contraste negativo, nós fixamos ela no nível baixo. Nós não paramos por aqui, nesse caso. E testamos essas condições dessas nove variáveis para uma amostra certificada. Para ver realmente se essa condição que nós identificamos é realmente a mais robusta de se trabalhar. Reparem que aqui nós temos uma amostra certificada de água. Aqui nós temos o valor certificado. E os valores obtidos para o cárdio, em três comprimentos de onda. Reparem que o limite de quantificação é bastante baixo, é uma técnica bastante sensível. Tanto para o cárdio, o cobalto, o crômio. Quando a gente compara o valor certificado com os valores obtidos, nós temos aqui recuperações da ordem de 90% até 122%. Isso para esses seis elementos e também para o cobre, o níquel, o chumbo. O mais interessante aqui no caso do níquel, que é possível com dois comprimentos de onda diferentes. Desculpa, com o mesmo comprimento de onda, só que em modos diferentes, você tem aqui basicamente o mesmo resultado. Reparem aqui o 341 no modo axial e o 341 no modo radial. Então, são resultados bem concordantes com o valor certificado. Bem, como o nosso foco era os cosméticos, então nós partimos agora para, já que nós chegamos em um consenso no ICP-OS, vamos agora trabalhar com os cosméticos. Nós, inicialmente, tivemos que fazer um procedimento de mineralização desses cosméticos, uma digestão ácida, nós empregamos um forno em micro-ondas fechado e, inicialmente, nós fizemos um planejamento fatorial 2 a 4, completo, com 16 experimentos, e visualizamos como resposta o carbono residual. Quanto menor a concentração de carbono residual, menores são as chances de você ter interferência lá na tocha, quando for fazer a determinação. Então, a gente queria, como resposta final, um carbono residual bastante baixo. Aqui está o planejamento fatorial utilizado, aqui são as respostas de carbono, modo axial e modo radial. Nós identificamos, calculamos os efeitos e identificamos as melhores condições de trabalho, que são essas que estão listadas aqui. O que eu gostaria de mostrar é que a concentração de carbono obtida, tanto modo axial como radial, são bastante concordantes. Isso é uma vantagem desse elemento, desse equipamento, que um modo, ele, você pode usar as medidas de um modo para validar as medidas do outro modo. Então, se as duas batem, isso significa que você realmente está com condições muito boas de trabalho. Bem, aqui são as condições empregadas e aqui alguns resultados para o blush e sombra, sombra preta. Nós encontramos aqui, as amostras encontraram cobre e cádion, nessas amostras. Aqui as concentrações em miligramas por quilo, ppm. No caso dessa sombra, cerca de um ppm de cádion, tanto no modo axial como no modo radial. Nós efetuamos também uma adição em algumas amostras para fazer um teste de adição e recuperação. e as recuperações foram da ordem aqui de 87% até 96% para os elementos. E aqui estão os limites de detecção. Então, essa foi a segunda parte do que eu gostaria de mostrar para vocês. E a terceira e última parte está sendo desenvolvida a partir desse ano por esses alunos aqui. O Jomar, que é Kenaton, que está tirando as fotos, está ali atrás, ele é aluno de sessão científica. O Rodrigo Rodrigues, que está aqui também, aluno de mestrado. O Josemir Miranda Santos, é meu aluno de doutorado, também está ali no fundo. E o doutor Francisco Wendel, Bastista de Aquino, é o meu colaborador de pós-doc, que está ali em pé. Bem, então, essas quatro pessoas estão trabalhando com o que nós chamamos de lixo eletrônico. O que é o lixo eletrônico? A sigla do inglês, Waste Electronic and Electric Equipments, são celulares velhos, computadores, televisões, mouse, tudo que é tipo de equipamento eletrônico antigo. Isso, hoje em dia, está se tornando um problema muito sério na nossa sociedade. Por quê? Porque o tempo de obsolescência desses equipamentos está se tornando cada vez menor. Então, por exemplo, as pessoas estão trocando os celulares com cerca de um ano de uso. Tem pessoas que trocam o celular com menos de um ano de uso. e anualmente tem sido gerado cerca de 20 a 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Isso de forma global. Então, como eu tinha falado, lixo eletrônico são celulares, mouses, os circuitos eletrônicos dentro desses equipamentos. E esse tempo de obsolescência curto tem sido principalmente devido à rápida miniaturização, ao rápido desenvolvimento tecnológico, a diminuição dos custos de fabricação. Isso tem provocado, então, feito com que vários equipamentos entrem no mercado anualmente. Bem, e esse lixo eletrônico, o que eles têm de tão nocivo? Cerca de 15 a 20% são polímeros, são plásticos. Cerca de 1% são elementos tóxicos, como acênio, cálion, crômio, mercúrio, chumbo, antimônio. E tem também os compostos retardantes de chama, a base de bromo. Em alguns países, esses materiais têm sido objeto de comércio ilegal. Às vezes, a gente vê na internet notícias de países que recebem lixo eletrônico como, entre aços, doação de países ricos. E em oficinas, em locais de reciclagem, o ambiente pode ficar totalmente contaminado, porque essas oficinas de reciclagem não são muito bem controladas. E também tem a presença do bisfenol A, que é um... pode atuar como modificar o metabolismo de alguns hormônios femininos. e o mais interessante também é que como esses produtos têm um desenvolvimento tecnológico muito rápido, às vezes não é possível você prever o que realmente tem nesses equipamentos. Muitos deles têm também terras raras, que são elementos químicos muito caros, um valor agregado muito alto. Bem, aqui eu tenho algumas imagens de celulares que foram usados durante essa parte experimental. Então, aqui tem alguns celulares de diferentes marcas. Esses celulares foram desmontados, vocês podem ver aqui. Tem diferentes cores. Então, a nossa ideia é trabalhar com celulares de diferentes origens, da China, Coreia, Hungria, Brasil. Temos celulares também do México, de vários locais e eles foram destruídos. Aqui tem alguns exemplos. Nós separamos os polímeros, o circuito eletrônico e aqui tem alguns dados obtidos por uma técnica que nós temos recentemente no laboratório, que é o LIBS, que é o Laser Indústria Breakdown Espectroscope. Então, no LIBS nós temos um laser que incide sobre a amostra e esse laser, ao incidir sobre a amostra, causa uma ejeção de partículas e também um sinal de emissão. Esse sinal de emissão pode ser registrado. Aqui tem alguns sinais de emissão. E como que a gente trata esses dados? Então, mais uma vez, como é que a gente acha uma agulha no pagueiro aqui? Então, uma estratégia foi combinar o LIBS com algumas estratégias que miométricas, como, por exemplo, o IPCA. Essa foto da semana passada do equipamento que está no laboratório, é um sistema LIBS que chegou recentemente até o nosso departamento aqui, de química. E aqui, nessa imagem do computador, nós temos um circuito eletrônico. Circuito eletrônico tem cerca de 5 centímetros, que a imagem está aumentada. E a ideia nossa era fazer uma varredura desse circuito eletrônico. Aqui tem uma foto dele. Nós fizemos uma varredura desse ponto aqui em vermelho e ver o que tem aí. Quais são os sinais de emissão que aparecem. Bem, esse equipamento permite você fazer uma varredura. Então, nós fizemos uma varredura com 6 por 6 pontos. Então, onde está esse pontinho verde é o local onde o laser incidiu. A distância entre um ponto e outro é de cerca de 0,2 milímetros. Então, essa área aqui tem cerca de 1 por 1 milímetro quadrado. Então, nós focalizamos o laser nesses pontos e é possível obter resultados como esse aqui. Aqui são sinais de emissão para o antimônio. Reparem que nessa parte branca há um alto sinal de emissão para o antimônio. Aqui está a escala. Na parte externa, sinais baixos para o antimônio. Outro resultado que nós obtivemos foi com os polímeros, os plásticos. E aqui tem uma PCA que foi efetuada de alguns polímeros. Essas bolinhas brancas são do polímero branco. As bolinhas azuis, polímeros azuis, do plástico azul, de vários celulares. Tem um rosa aqui atrás, um celular rosa, o preto. E o cinza, esse aqui é o cinza, o cinza claro e o cinza escuro. São diferentes polímeros encontrados em diferentes celulares. E nós observamos, esses dados foram obtidos semana passada, e a gente está observando o seguinte. No caso do polímero preto, nós incidimos o laser 20 vezes no mesmo ponto. Então aqui nós temos esse padrão. E os primeiros, essas primeiras bolinhas pretas são dos primeiros pontos, são dos primeiros pulsos. Aqui no meio, os pulsos intermediários e lá na origem, os últimos pulsos. Então a gente está tratando esses dados ainda. Então são algumas possibilidades que a gente tem. O mapeamento, mapear o que está aparecendo nesses circuitos eletrônicos. E mapear também os possíveis constituintes desses plásticos, desses polímeros coloridos. Com essa técnica que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui é o LIBS. bem, aqui estão os scores, os polímeros, aqui os loadings. Então, através da PCA, a gente pode ter uma ideia de quais são as linhas espectrais, as linhas de emissão que estão fazendo parte desses plásticos que estão aqui. a gente precisa se debruçar mais sobre esses dados para poder obter mais resultados. E como conclusão, já partindo para o encerramento, eu gostaria de mencionar aqui que todas as ideias que eu passei, cosméticos, elementos tóxicos, avaliação, alimentos, lixo eletrônico, são um campo bastante vasto para a gente empregar ferramentas quimimométricas, ferramentas espectroanalíticas e também outras derivações da química analítica como preparo de amostra e também a análise direta dos dados. Esse aqui é o meu grupo de pesquisa. Nós somos em três professores. O professor Joaquim que está aqui, é meu colega do departamento. A professora Anahita que é pesquisadora na Embrapa Pecuária Sudeste que fica a cerca de uns quatro quilômetros daqui. E aqui estão os alunos do grupo. Nós temos um total de cerca de 25 alunos entre iniciação científica, mestrado e doutorado. Essa foto aqui é de julho desse ano, então estava bem frio, vocês podem ver aqui. E eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de São Carlos, às agências de fomento e também à Embrapa, ao grupo e também a vocês pela atenção nessa quarta-feira. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti e aí